A gente vê uma movimentação muito intensa aqui no velório agora, ali naquela área reservada para os familiares e para os amigos. A impressão que a gente tem é que esse é o momento em que mais pessoas estão concentradas. A gente está vendo uma movimentação diferente ali agora, parece que tem alguém precisando de atendimento médico. Estou acompanhando aqui de longe, os bombeiros estão chegando ali justamente bem perto onde está o corpo da Marília e fazendo um atendimento. A princípio parece que é um fã que passou mal então e está recebendo nesse momento, portanto, os primeiros socorros da equipe dos bombeiros. A gente não consegue visualizar muito bem daqui, mas a gente percebe a equipe abaixada ali atrás, nesse corredor onde passam os fãs, fazendo esse atendimento. Os fãs, muitos já chegaram a precisar desse atendimento, alguns tiveram que ter a pressão aferida. Marina, vou aproveitar, porque você está um pouco mais distante, mas a gente tem aqui a imagem exata desse episódio que você nos relata. Chegada de homens do corpo de bombeiros para prestar atendimento, a gente já vê ali um serviço ambulatorial justamente porque uma das pessoas que estavam presentes no velório, um fã, passou mal em frente ao caixão de Marília Mendonça. Foi ali prestar sua homenagem, mas a princípio aí a informação que a gente tem, confirmada pelas imagens, é de que essa pessoa precisou de atendimento médico. Sim, homens do corpo de bombeiros foram prestar esse primeiro atendimento e agora essa pessoa será levada para uma outra área para receber todos os cuidados necessários, Marina. Por conta disso, aquela interrupção no trajeto dos fãs que vão prestar ali a sua homenagem, mas agora o trajeto já é retomado e esse fã que precisou de atendimento médico agora recebe os cuidados necessários. Marina, desculpa te interromper, pode continuar com as tuas informações, apenas porque a imagem aqui para a gente estava muito clara e a gente precisava prestar essa informação para quem estava acompanhando a nossa programação. Por favor, Marina. Claro, Carol, olha, e esse fã que passou mal foi trazido aqui para um cantinho aqui bem próximo de onde eu estou, não dá para ver direitinho e é uma imagem também que a gente não precisa mostrar, né? Esse fã está sendo atendido pelos bombeiros, ele está recebendo, portanto, os primeiros socorros, aparentemente teve uma queda de pressão ou algo parecido, viu? Isso fez com que a fila ficasse um pouco parada ali por alguns momentos, mas ela já foi liberada de novo.